E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral, advogado especialista em Direito Eleitoral e Processo Penal Eleitoral. Estamos aqui na nossa série para as eleições 2020, preparando candidatos, partidos políticos e coligações, objetivando a sua preparação completa em relação ao direito eleitoral aplicado às eleições municipais do ano que vem. Nós estamos aqui hoje discutindo quais os documentos que são necessários para o requerimento de registro de candidatura. Bem, é claro que no final desse ano, início do ano que vem, até 5 de março, será publicada uma resolução para as eleições 2020, as eleições municipais, prevendo ali tudo aquilo que é necessário para o registro de candidatura, o que deverá ser preenchido no requerimento de registro de candidatura. É importante que nós aguardemos. No entanto, a lei das eleições, lei de número 9.504 de 97, prevê ali aqueles documentos que são relevantes, que já é importante o candidato ter noção do que será necessário apresentar. Então, por exemplo, cópia da ata da convenção partidária, uma vez que na própria convenção aquele candidato é escolhido para o processo eleitoral. Então, essa cópia da ata em determinado momento será relevante. A autorização do candidato por escrito, essa autorização ele faz para que possa realmente, de fato, uma vez escolhida em convenção, concordar com essa escolha. Prova de filiação partidária, no Brasil não se admite candidatura avulsa, então não pode o candidato concorrer às eleições, mesmo que ele seja filiado a partido político, ele não pode candidatar avulsamente, tá? Declaração de bens, assinada pelo próprio candidato. A cópia do título eleitoral e a certidão de quitação eleitoral são informações que a própria justiça eleitoral tem em mãos. A resolução 23.548 de 2017 previu que essas informações que a justiça eleitoral possuem são dispensáveis, mas é importante o candidato ter noção do que é exigido, não é? As certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da justiça eleitoral, federal e estadual, fotografia do candidato, as resoluções, elas dimensionam o tamanho dessas fotografias que serão úteis para as urnas eletrônicas e as propostas defendidas. Só que as propostas, estamos aqui falando de eleições municipais, somente vai para o chefe do poder executivo municipal, que é o prefeito. Vereadores não precisam registrar as propostas, mas isso não significa que vereadores não precisam ter propostas. É diferente. Claro que precisam. E desde já as pessoas que vão pleitear as eleições de 2020 precisam conhecer a comunidade que estão vivendo. Então é importantíssimo que conheçam, não é? De fato, a realidade do município para que possam criar propostas as mais próximas da realidade, tá bom? Esses são os documentos. Para as eleições de 2018 que passaram, a resolução 23.548 de 2017 previu todos os documentos para o RIRC, que é o requerimento de registro de candidatura. E o artigo 26 dessa resolução, parágrafo 2º, ainda antecipando, diz o formulário do RIRC pode ser subscrito por procurador constituído por um instrumento particular com poder específico para o ato. Então, pode ser subscrito por procurador, tá bom? Ou seja, por um advogado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar por esses meios aqui, inclusive pelo celular. Estamos aqui para ajudá-los em uma melhor preparação para as eleições do ano que vem. Bons estudos, uma boa preparação e até o próximo vídeo da nossa série Eleições 2020. Até mais!